Você já imaginou um mundo sem moscas? Parece um sonho, né? Sem aquele zumbido irritante, sem insetos pousando na sua comida, mas... E se eu te dissesse que sem as moscas, o mundo entraria em colapso? A primeira semana seria um alívio. Restaurantes! Mais limpos, piqueniques tranquilos e ninguém mais batendo os braços no ar feito louco. Mas esse silêncio teria um preço. Um preço altíssimo. As moscas não estão aqui só para incomodar. Elas são o serviço de limpeza da natureza. Quando um animal morre no meio da floresta, quem você acha que se livra do corpo? Elas! Moscas! Milhares delas! Sem elas, carcaças se acumulam. O cheiro? Insuportável! As doenças? Espalhadas com facilidade. E tem mais! As moscas são alimento de centenas de espécies. Sapos, aves, peixes. Sem elas, toda a cadeia alimentar começa a desmoronar. É um efeito dominó. Um simples inseto some e leva junto uma parte inteira do ecossistema. Ah, e sabe aquela frutinha? Linda que você compra na feira? Algumas espécies de moscas polinizam flores. Sem elas, certas plantas deixam de dar frutos. E aí? Falta comida. Preço sobe. Agricultura vira um caos. Em menos de um ano, o mundo estaria fedendo, faminto e desregulado? Tudo isso porque eliminamos as moscas. A verdade é que elas são muito mais do que um incômodo. São parte essencial do equilíbrio do planeta. Feias? Talvez. Irritantes? Com certeza. Mas sem elas, a Terra vira um cemitério a céu aberto. Então, da próxima vez que você for matar uma mosca, pense bem. Você pode estar destruindo uma peça fundamental da vida na Terra. E assim como recebeu. Con 42 anos, a Terra virou um cemitério aோ. E aí? E aí?